É perigoso você se focar muito para alguém e não compreendizar aquilo que você quer, então revoa um bocadinho e depois ver o que está faltando. Como líder, eu acho que ele deveria puxar pelos plegas, é para vamos recuar um bocadinho, já fizemos o que é para fazer no nosso...